Alô, você! Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao canal do Professor Iomar. Eu sou o Professor Iomar e vamos para mais uma aula. Cara, a aula de hoje, o tema de hoje é muito legal. Vamos fazer uma análise preditiva de quanto custa o aluguel de uma residência. Cara, se você é empreendedor, se você tem vários imóveis, ou tem apenas um imóvel e não sabe exatamente qual o valor correto que deve ser colocado no seu aluguel, eu vou te ensinar hoje, de uma maneira bem simples, de como calcular o valor correto do seu aluguel. Utilizando apenas alguns dados, tipo o valor do IPTU, o valor do condomínio, se ele tiver, o número de quartos, banheiros, área em metro quadrado, qual andar, que é esse apartamento, se for um apartamento, no caso, qual localidade. No caso, vamos utilizar um dataset que tem apenas quatro cidades. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas e São Paulo. Esse dataset eu peguei exatamente daquele site, vou colocar aqui na descrição, do Google. Beleza? Tá na descrição onde foi pego esse dataset. E aí, com esses pequenos dados, é possível calcular o valor deste aluguel. Cara, tu vai ver como é que é fácil. Então, vamos lá pra aula? Beleza? Chegamos à nossa tela branca! Uhul! Tela do... Horas Cavas! Essa tela, dá pra você construir tanta coisa. Pessoal, hoje é pra fazer uma análise de quanto custa o valor do aluguel, certo? Então, vamos começar. Primeiro, eu vou puxar um file aqui, que é exatamente do banco de dados de treinamento para análise do algoritmo. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, eu já separei, bem organizado aqui, alugar o treino. Tá aqui. Isso! Carregou. Categoria cidades, eu falei pra vocês, ah, tem cinco cidades. Belo Horizonte, Campinas, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Ok? Onde vai ser calculado a área, o número de quartos, o número de banheiro, se tem vaga para estacionamento, qual andar, se aceita animal, se o condomínio aceita animal, se ele é mobiliado ou não mobiliado, o valor do condomínio, o valor do aluguel, que já é um treinamento, então eu tenho que saber todos esses dados. O aluguel, o valor do IPTU, o valor do seguro de incêndio e o valor total, que vai ser pago. Simples. É isso aqui. Então, primeiramente, o dataset vem cru para vocês, então vocês têm que fazer uma organizada. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o aluguel, este valor, como target, que é um alvo. Eu quero este valor calculado ao final do percurso. Então, eu vou apply. Beleza. Vou puxar um data table aqui, na tabela de dados, onde vamos verificar cada um deles. Olha aqui. Vou pegar o 17, tá? Então, começando aqui de novo. Em Belo Horizonte, valor do aluguel de R$ 1.220, área 100 metros quadrados, 10 quartos, um banheiro, não tem vaga de estacionamento, 10 para o terceiro andar, não aceita animal, não é mobiliado, o condomínio custa R$ 700, o IPTU R$ 10, seguro contra incêndio R$ 17, e o valor total será de R$ 1.947. É este valor aqui do aluguel, esse primeiro aqui, que eu quero calcular com os outros que eu vou usar de teste, tá? Aqui nós temos 10.662 instâncias, ou seja, eu tenho 10.662 tipos de imóveis nessas 5 cidades com seus valores, reais. Beleza, fechou isso aqui. Agora, para ficar bem organizadinho, eu vou colocar as select colors aqui, para separar as colunas que eu acho mais conveniente. Então, aqui, ó. Ele é tão bom que ele já separou para mim, ó. Cidade, tarará, tarará. Só que eu quero colocar esses valores aqui dentro. E qual vai ser minha target? Vai ser o valor do aluguel. Então, aluguel aqui, target, a meta de atributos é o valor total, e todos os valores aqui colocados. Beleza? Vamos seguir. Então, pessoal, já fizemos aqui o nosso arquivo aqui de treino. Agora a gente tem que pegar o arquivo de teste. Então, puxa o outro file. E eu vou puxar aqui, ó. Teste. Aluguel, teste. Ele tem como target o aluguel, o valor do aluguel, ok? E colocar um data table aqui só para visualizar. Data table é sempre interessante para a gente visualizar o que tem. Então, observe aqui, ó. Todo o aluguel dele, ó, está apagado, a interrogação. É exatamente isso que eu quero calcular. Vamos lá. Feito isso, eu vou utilizar, na aula de hoje, dois algoritmos. São eles. Decisão por árvore. E random forest. São várias árvores. É uma floresta, né? E essa árvore vai ter o número de instâncias igual a... Vou colocar 5. Aqui, também 5. O limite máximo vai ser 100. E ele vai parar esse processo quando ocorrer 95% de acerto. Pronto. Para o random forest, eu vou colocar o número de árvores. Eu vou colocar 100 árvores. Tá? E... O... O... O número 5, referente aos subsets. Pronto. Está bem qualificativo. Feito isso, eu vou puxar aqui. Já pegar esses dados aqui que eu coloquei. Para separar para os dois algoritmos. Pronto. Vamos ligar o próximo aqui. Ele vai carregar até quando ele apagar essa luzinha vermelha. Porque ele já carregou todo o processo. Feito isso, eu vou... Na parte de evolução, tem esse testing score. O testing score, eu vou colocar na aula de hoje, gente. Da seguinte forma. Eu vou fazer um teste... Do treino de dados. Vou utilizar este... Modo de... Classificação de teste e resultado. Ok? Esse aqui. Então, vamos ligar esses valores do data table aqui, ó. Que eu já selecionei. Ao teste. E depois ligar o algoritmo... Ao teste. Vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Assim que ele iniciar, isso pode demorar um pouco. Mas não se preocupe que eu vou acelerar o vídeo, ok? Então, pessoal. Vocês podem ver aqui, já terminou. E olha só. O que significa esses números e o que significa essas siglas? Vamos lá. MSE é o mid-square erro. E aqui, root-mid-square erro. Ou seja, aqui é o erro médio. Aqui vai ser o RMSE. É o erro médio quadrático da raiz. E esse MAI, mid-absolut erro. Ou seja, o erro absoluto da média. E o R2 significa o coeficiente de determinação. Bom, o que a gente tem que interpretar aqui? Quanto maior, mais próximo de 1, estiver esses valores aqui, o do R2, melhor é o resultado. O MAI sempre tem que ser menor do que o RMSE, tá? Para ser um valor real, um valor coerente, é sempre importante que o MAI seja menor do que o RMSE. Bom, feito isso, eu tenho esse arquivo aqui de teste. Vamos fazer a nossa predição. Hoje a aula é bem simples e vocês vão ver o resultado muito bom. Então, liguei aqui e tenho que ligar esses dois indivíduos. Pronto. Vamos ver o resultado? Olha aqui. Resultado. De acordo com decisão em árvore e random forest. Esse primeiro imóvel aqui, eu vou colocar... Vamos pegar esse aqui, ó. Imóvel 9. Ele é em Campinas. Tem 46 metros quadrados. Um quarto, um banheiro. Uma vaga de estacionamento, décimo andar, aceita animal, não bombilhado. E só o condomínio custa R$550. O IPDU é R$43,00 mensal. Aqui eu estou atrás, mas o valor do seguro de incêndio é R$8,00. E o valor, de acordo com decisão em árvore, é de R$595. E o Randall Forest, R$613,00. Beleza? Esse aqui é o valor que seria coerente, de acordo com o nosso banco de dados. Vamos lá para o último, ó. Esse indivíduo aqui, ó. Vamos para o Rio de Janeiro? Vamos para o Rio de Janeiro? Esse. R$2.533,00 o valor, segundo decisão em árvore. E o Randall Forest ficaria em R$2.622,00. Ele tem 45 metros quadrados, um quarto, aceita animal, é mobiliado. Só o condomínio dele custa R$2.450,00. Então, deve ser um condomínio, apesar de ser um quarto, um imóvel pequeno, deve ser um condomínio muito bom. Muito bom para ter todo esse ambiente. R$593,00 mensal do IPDU. E tem um seguro de incêndio de R$33,00. Essa coluna que está toda em interrogação aqui seria o preço total, tá, pessoal? É o somatório. Eu deixei em branco ele, porque é o somatório desses valores. Condomínio, IPDU, seguro de incêndio e o valor do aluguel. Simples, né? Agora, para fazer uma comparação legal, eu vou abrir mais um arquivo aqui. Esse arquivo de teste, ele foi feito a partir de onde? Deste arquivo que eu consideria como aluguel real. Foi todos os dados que eu já tinha o valor, tanto do valor do aluguel, quanto do IPDU. Vou puxar um data table aqui. Vou colocar o outro de predição. Olha só, pessoal. Esse imóvel número 1, observe aqui, o imóvel número 1, o Randall Forest falou que foi R$3.290,00. E o decisão em árvore, R$3.300,00. Qual foi o valor cobrado deste 1? Real, R$3.300,00. Então, bateu em cima desse sonhar. Com relação ao imóvel 2, o valor aqui é R$4.909,00. R$4.960,00 que é o valor real dele. Vamos para o outro. Vou pegar esse aqui, esse indivíduo número... Vamos para o número 12. O 12, o valor real dele é R$1.900,00. E o 12 aqui, R$1.912,00 e R$2.135,00. Então, observe que o algoritmo Tree e Randall Forest, eles conseguiram fazer uma análise muito boa com treinamento para poder fazer o cálculo do aluguel futuro. Detalhe, isso aqui já existia. Só que, para montar esse teste, eu não coloquei nem o valor total, nem o valor do aluguel deste apartamento, ok? Então, o 30, olha que interessante, pessoal. O 30, Tree, analisou como R$11.143,00. E é um absurdo. Mas esse algoritmo foi tão eficaz que ele conseguiu calcular de uma forma muito legal. Olha só. Olha como é que está um sobrepreço danado. Esse apartamento tem 80 metros quadrados, 3 quartos, 2 banheiros, 1 vaga de estacionamento no Terry. Aceita animal, não mobiliado. E olha aqui, o aluguel dele custa R$11.000,00. IPTU 425,00 e o seguro contra incêndio 181,00. O Randall Forest e o Tree. Mesmo, mesmo, olha só que interessante. Os dois algoritmos, mesmo com esse valor absurdo, ele conseguiu bater em cima e calcular corretamente. Olha aqui, São Paulo. A área de 360 metros quadrados ficou em R$6.043,00. E olha qual o valor real dele, R$6.410,00. Muito legal, né, pessoal? Cara, gostaram aí da análise? Muito simples, rápido. E aí, pessoal, gostaram da aula? Simples, né? Muito simples e fácil de resolver. Muito legal. Então, aqui, eu me despeço de vocês. Espero todos nas próximas aulas, tá? Faremos muitas coisas interessantes. Aguardo vocês. Curte aí embaixo. Gostou? O que você achou? Você acha que está de acordo com o aluguel da sua... O aluguel? Está legal esse número? Se ficou na dúvida, comenta aí. Professor, como é que faz para modificar isso aqui e analisar, por exemplo, o aluguel de Brasília? Cara, vamos analisar. Pega um... Fazer um dataset legal e analisar todo o processo. Aguardo vocês na próxima aula, ok? Um beijo, um abraço, sucesso! Tchau!